A história que vos vou contar é uma história de um carpinteiro. É uma história de espantar de um boneco e filho verdadeiro. Gepeto era carpinteiro. Vivia sozinho e sonhava. Sonhava o guia inteiro. Pelo filho que ainda não amava. O boneco decidiu fazer. De madeira e paixão. Para poder aparecer só lhe faltava bater no coração. Uma noite uma fada de sua morada entrou. E com uma vaina mágica em boneca animada transformou-me. Ela a vida lhe deu. Uma vida à condição. Ser bom dele prometeu. Ser mentiroso é que não. E Náfrio foi à escola. E o grilo o acompanhou. Pelo caminho apareceu a raposa e a bebê. Dona gata não recusou-me. A raposa matreira o viu preocupado. A gata soalheira e Pinóquio desencaminhou. Ao teatro de marionetas foram dar. E com promessas de fama. Se trombou e sabia falar. E Pinóquio caiu na trama. O espetáculo começou. O Pinóquio foi a estrela brilhante. Ao riso e a gripe se soltou. Numa apelação deslumada. O espetáculo terminou. O Pinóquio quis para casa voltar. Mas numa jaula se encontrou apertado e com falta de ar. O grilo a ajuda foi pedido. À fada madrinha que o viesse salvar. Ela perguntou-lhe por um mentir. Mas ele não sabia como não vai chegar. O menino pinóquio é a paz. Que mau menino estava a ser. O nariz cresceu, cresceu. O castigo estava a merecer. Uma volta para casa. O espetáculo se encontrou. E apesar da vida onde eles o roubou. Triste e cansado, para casa caminhou. O caminho com o dançarino. À sua frente se procurou. O espetáculo foi ao mar. À sua procura e a pintou. A porção do seu andar-te e foi ao seu encontro. Mas Pinóquio não tinha emenda. No país de alegria e foi na sua saída. Os espetáculos já se esqueciam. Sem se perceber, deu um luto. Mas era fácil de ver. Se transformou em um luto. Chorou arrependido. Uma fada apareceu. Perguntou-lhe pelo permitido aquilo que ele se esqueceu. Pinóquio partiu-lhe então. Ao encontro do seu pai. Na companhia do grilo ressaltão. O zoológico lhe levou-lhe. No mar foram envolvidos por uma enorme baleia. Em eles e a respeto. Este estava a dar-lhes o leio. Quando esta abriu a boca. Saltaram-lhe fugiram. Não era coisa pouca. Mas como um feliz disse o seu tio. Pela sua coragem e valentia, a paga o transformou. O boneco a menino já se foi. E seu pai que sempre o amou. Peter enviou a conhecer Terra do Nunca além de João Miguel. E onde eles eram cruéis. A Terra do Nunca não era escuro. Com a magia de Sininho, eles saíram voando para a terra do Nunca, eles iam falar. Visitaram o barco pirata, a orelha dos índios e os vinhos pedidos. O barco do pirata parecia mascado e os vinhos estavam desfegidos. Capitão Gais subiu Peter Vann. Resolveu ir atacar. Peter Vann salvou o Andy por causa de o pesouro que ia necessário. Os meninos moravam dentro de uma árvore. Andy estava sempre a contar histórias. Ela gostou em um dos meninos e os meninos tinham várias memórias. Um dia o Capitão Gais captou a polícia de todos os índios. Mas Peter Vann apresenta a libertá-la. Assusto que foi bem que ia sim a polícia de a polícia. O Capitão Gais fugiu e o crocodilo quase o encolheu. O Capitão Gais se refugiu, mas o crocodilo o perseguiu. Mas ele escapou, o Capitão Gais não desistiu. Pagotrou os meninos presentes que sempre seguiu. Peter Cabeiro salvou os seus amigos. Lutou com o gais e ele devolveu. Peter me mudou com os seus amigos e ele luta acabou. Voltou ao ar o Andy que viu que Peter paga e ficasse com eles. Peter disse não. Ele preferiu a terra de nunca e assim que ele nunca percebeu. Branca Roma, era uma vez uma menina de pele branca bem branquinha. Era tão pequenina que parecia uma bonequinha. Tinha lábios de cor de cereja, tinha pai e madrasta. Madrasta tinha inveja até dizer basta. Enquanto madrasta queria ser toda a mais bela. Branca de neve crescia com o nosso tom só ela. Madrasta, tu não espelho, que nunca falta a verdade. Dava-lhe sempre um bom ser. Madrasta abrindo-me com vaidade. O dia dos feios falou que o Branca de neve era mais velho. A madrasta não ficou e quis desfazer terra. Madrasta, tu só montou-se com um milagre para matar o Branca de neve. Mas este retornado de ar, criava em mim uma aluguação. Pois Branca de neve quis salvar. Branca de neve sozinha na floresta pedida. Incronto era uma casinha. Uma casinha pequenina, mas querida. Na casinha procuravam sete anões. E estavam na minha a trabalhar. Sete anões. É para entrar? Era um pouco resíduo, mas foi um amor para dar-lhe. Ela lava, faz e cozinha. A bruxa estava onde ela está. Na caneta, a bruxa estava a matar. A maçada estava imponente, pois a bruxa que era a matar. Branca de neve cá de manhã, disse que os anões vão ficar. Ele foi isto, colocaram-lhe no caixão. De vida transparente. O dia de flores pelo chão, a Branca de Neve permeia somente. Até que um dia ia voar, no seu cavalo branco. Aparece? Os anões podem pegar na Branca de Neve e pôr ali no caixão. Meninos, meninos, não é para parti-la? Um jeitinho. Vamos lá. Siga. Aparece um príncipe encantado, surpreendido com sua brilhante. Deitado. Um príncipe. A magia termina assim, num beijo apaixonado. A história chega ao fim, com respeito ajeitado. Um beijo na cara. Pronto. Tchau. Tchau que vou. Tchau. 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 Obrigado.